Você tem a letra M na palma da mão? Algo muito especial sobre você que provavelmente não saiba. Centenas de pessoas em todo o planeta acreditam que as linhas nas mãos podem significar pistas e características sobre nosso futuro e personalidade respectivamente. Alguns destes indivíduos argumentam que são capazes de desendar esses sinais e que existe algo de muito diferente em quem conta com a letra M na palma da mão. Apesar de boa parte da população não se mostrar tão aberta a essas possibilidades, há quem enxergue com clareza tudo o que existe nestas nuances do corpo humano. Acreditando ou não, este é um assunto que tende a despertar a curiosidade de muita gente. E qual é a sua opinião? Caso queira saber mais sobre o tema, basta acompanhar o nosso vídeo. Descubra o significado da letra M na palma da mão. De acordo com um estudo recente produzido pelo site Cucine & Health, algumas pessoas que contam com a letra M na palma da mão são seres especiais e que chegaram ao mundo em um período de nova era. Basicamente, quem tem a marca da letra M na palma da mão é excepcionalmente habilidoso, conta com muita intuição e é dono de uma mente empreendedora. Esses sujeitos não são do tipo que se acham com facilidade dentro e fora do Brasil. E essas pessoas diferenciadas odeiam ser enganadas. Em função da alta taxa de intuição, esses indivíduos tendem a notar com mais propriedade se você está procurando mentir, enganar ou até mesmo manipular. Além disso, as mulheres que possuem a letra M na palma da mão contam com uma sensação de percepção ainda mais poderosa do que a dos homens. De fato, aqueles que têm a marca nas mãos possuem a capacidade de efetuar alterações necessárias em suas respectivas rotinas e também conseguem aproveitar as oportunidades que surgem nos seus caminhos. O que a tradição popular fala da letra M na palma da mão. Levando em consideração a crença popular, inúmeras personalidades famosas no passado, incluindo profetas e líderes políticos, apresentavam este símbolo nas mãos. Caso você tenha a letra M na palma, encare este símbolo sempre que possível e lembre-se de que esta é a prova do seu grande valor. Sem sombra de dúvida, você possui força e determinação suficiente para realizar o que bem entender na sua vida. Nunca duvide disto. Gostou de saber sobre o significado da letra M na palma da mão? Então, aproveite para compartilhar esse material com outras pessoas nas suas redes sociais. Se você gostou, deixe sua opinião nos comentários. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até breve! Tchau, tchau! Tchau, tchau!